No dia 14 de setembro, quase todas as escolas da região se encontraram para premiar os alunos que receberam desde medalhas de prata e bronze até missões honrosas, onde tiveram apresentações e jogos dinâmicos de matemática. A dirigente Serena Silva fala como é passar a UBMEP nas escolas da região. O grande desafio é a mobilização dos professores, porque se o professor acredita na Olimpíada enquanto uma estratégia de aprofundamento da matemática, a gente consegue vencer todos os desafios. E graças a Deus, os nossos professores acreditam, são muito compromissados, haja vista que hoje nós estamos oferecendo aqui o segundo ponto, o curso de metodologias ativas no ensino da matemática, e nós temos mais de 60 professores da nossa rede que estão participando, e são professores mobilizadores da Olimpíada na unidade escolar. A PCNP Silvana Sintra fala sobre a quantidade de alunos premiados no dia. Este ano nós tivemos 10 medalhistas, entre medalhas de prata e de bronze, e 90 alunos que receberam a menção honrosa. O professor Alendir diz em sua visão como é a UBMEP. Eu vejo ela de duas formas. Eu divido ela entre professor e aluno. Para os professores, eu considero que é uma metodologia nova, inovadora de atividades, e também que traz para o professor um reforço para aqueles alunos estarem ampliando o seu conhecimento. Enquanto para o aluno, eu considero que é uma inovação e uma realização de sonhos que eles vão conquistando ao longo da UBMEP. Primeira fase, segunda fase, medalha, tem essa sequência na vida deles. Com o trabalho realizado, a professora Regina diz como é a sensação de ter um aluno ou aluna medalhista. É gratificante demais. É como se a gente também ganhasse a mesma medalha, né? A aluna Ana Júlia e o aluno Lucas falam da sensação de passar na UBMEP, juntamente com o que fizeram para conseguir tal feito. Para mim, é um orgulho, porque eu nunca fui muito de estudar sobre matemática e eu percebi que eu era boa depois de conseguir passar na UBMEP. É, eu estudei bastante, tive a ajuda da minha professora Maria, e estudava em casa. Às vezes eu não ia brincar para ela estudar. Além da premiação, alunos e professores participaram da preparação para o quarto campeonato escolar de jogos de tabuleiro. Por meio de metodologia ativa, os jogos têm como objetivo principal aprimorar a aprendizagem da matemática. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.